Música Oi família Tons of Beauty, sejam muito bem vindos ao meu canal Hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho de acabados Eu já não faço um vídeo desses há muito tempo e o motivo é simples Eu uso muitos produtos ao mesmo tempo, então demora até que os produtos comecem a se acabar, entendeu? Eu demoro até o produto frasco vazio porque eu uso muita coisa ao mesmo tempo Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de acabados, produtinhos aleatórios de maquiagem, de beleza Porém eu também tô com várias bases que acabaram e eu fui acumulando ao longo dos últimos 6, 8 meses Então preciso fazer um vídeo, mas vou deixar pra fazer um vídeo separado de acabados só de base pra vocês, tá? Bom, vamos começar Primeiro produtinho que eu queria mostrar pra vocês é esse demaquilante, tá? De olhos Isso aqui é de farmácia e é da marca da Salma Hayek, tá? Que se chama Nuance Já falei dele aqui pra vocês antes, tá? Quando eu comprei há um tempo atrás eu mostrei pra vocês Mas acho que de demaquilante, assim, de loja, esse é um dos que eu mais gosto Gosto mais do que o da Neutrogena, mais do que o da L'Oreal Já experimentei, já experimentei alguns de farmácia e esse é o que eu mais gosto Comprei esse aqui na CVS, tá? E super recomendo Ele custa em torno de 8 dólares, ele não é baratinho Mas pra demaquilante de farmácia, na minha opinião, esse é o melhor Tá? Mais uma vez o nome é Nuance E esse é da Salma Hayek Remove tudo, gente Eu quase não uso maquiagem Máscara de cílios à prova d'água Mas já usei e já retirei com isso aqui e deu super certo, tá? Eu não gosto, não sei porque eu não tenho muita coisa com máscara à prova d'água Não sei, eu nunca tenho em casa Eu quase não uso, mas funciona, tá, gente? Bom, seguindo Tenho também essa água termal da Viti, tá? Esse aqui é um tamanho pequenininho Olhem só Que era o que eu carregava na bolsa Gosto muito, tá? Eu tenho três marcas diferentes de água termal E essa aqui, com certeza, é muito boa, tanto quanto as outras É difícil, gente Água termal, eu sinto assim que elas fazem mais ou menos a mesma coisa Dão mais ou menos os mesmos resultados, assim A diferença é que eu acho que o borrifador dessa aqui E de uma outra da La Roche Eu sinto que o borrifador distribui o produto no meu rosto Mais uniformemente do que o da Avine Não sei porquê eu tenho essa impressão Mas muito legal Com certeza eu vou comprar de novo Porque esse aqui é um tamanho perfeito pra carregar na bolsa Eu gosto de borrifar isso aqui no rosto Durante o dia, no trabalho E principalmente no verão E, nossa, no inverno também Porque minha pele fica ressecada Enfim, uso demais Com certeza comprarei de novo Aqui, gente, bem que eu falei dele Também tinha acabado, gente Olha aqui Esse aqui é o La Roche Olha só a diferença Esse aqui é o que eu gosto de carregar na bolsa E esse aqui é um tamanho maior Que eu uso em casa Também muito bom, gente Então, com certeza, vou comprar de novo Gente, até agora Tudo que eu mostrei pra vocês É encontrado em farmácia, tá? Vamos lá Seguindo Também acabou isso aqui Esse aqui é um creme de mão, tá? Para as mãos da Nivea Gente, não tem um cheiro muito forte E eu realmente acho que esse aqui Dá uma proteção maior Ele hidrata mais a minha mão Embora não seja, assim Não tenha uma consistência muito grossa É aquele cheirinho De sempre, né? Eu até esqueci, gente Porque isso aqui acabou tanto tempo Mas é aquele cheirinho Característico da Nivea Não é muito forte Gente, isso aqui super, super, super Hidrata as mãos Adoro usar à noite E de vez em quando Ponho na mão Ponho bastante Ponho uma luvinha E vou dormir Então, ajuda muito, tá? Para quem tem as mãos ressecadas Enfim, acabou E com certeza É algo que eu vou comprar de novo Porque Principalmente porque ele é um tamanho legal Também para carregar na bolsa Olhem só Antes que eu esqueça de mencionar Esse creminho tem Vitamina B5 Tá escrito aqui, tá? E ele é para mãos Muito ressecadas Então, isso aqui é algo que eu uso Principalmente no inverno, tá? E com certeza eu vou comprar de novo Opa, caiu tudo Bom, o próximo produtinho Da minha lista de acabados É esse gel, tá? É tamanho pequeno também Da Tresme Tresme Não sei como que fala em português Tresme, não sei Mas Esse aqui é o número 4 Assim, a potência Para segurar o cabelo É o número 4 Então, assim Segura bem Deixa o cabelo bem presinho Bem durinho E eu gosto muito de usar isso aqui Assim, bem pouquinho Misturado com água No cabelo da minha filha Porque ela tem o cabelo cacheado Então, às vezes, está muito louco Assim E também, às vezes, em mim Quando eu prendo aqui Às vezes, fica aqueles cabelinhos Assim, pequenininhos Aquela coisa horrorosa Enfim Fica aquela coisa louca Assim Então, eu gosto de passar assim No cantinho Para tirar aquela coisa horrorosa Para não ficar meio cara de louca De vez em quando Eu passo assim Bem pouquinho, tá, gente? Porque eu não gosto Com aquele aspecto De muito duro De muito duro Cabelo muito molhado Muito duro Mas Eu uso isso aqui Eu uso diariamente Principalmente na minha filha Tá? E com certeza Eu vou comprar de novo É sempre bom ter um gelzinho Em casa, né, gente? Quebra o maior galho Continuando, gente Agora eu vou falar Para vocês Desse Silk Serum Dessa marca Gold Cosmetics Esse é o primeiro produto Que eu estou mostrando Para vocês Que não é um produtinho De farmácia Mas isso aqui É tudo de bom Isso aqui é um produtinho Formulado em Jael Tá escrito aqui Que é formulado em Jael Não sei se ele é feito lá Se ele é produzido lá Mas isso aqui É um serum, gente Isso aqui é um serum E é tudo de bom Ele tem alguns ingredientes Aqui atrás Que são bons para São produtos São ingredientes Anti-idade, tá? Tem algumas vitaminas Esse serum, gente Deixa minha pele Tão, tão macia Tão hidratada Ele é cheiroso A minha pele absorve O serum Tão facilmente Deixa minha pele Tão viçosa Tão bonita Eu gosto de usar por baixo Assim como um hidratante facial Eu tenho usado no inverno Eu gosto muito de usar serum Porque parece que serum Deixa minha pele mais Não sei Parece que hidrata mais Do que um hidratante Sem me deixar oleosa Faz sentido? Esse serum, gente É tudo de bom Não é barato, tá? Como eu já disse Não é um produtinho De farmácia Não é barato Mas vale cada centavo Se eu não me engano Ele custou Cinquenta e poucos dólares E eu comprei no spa Onde eu faço a minha limpeza De pele Então, assim Ele é tudo de bom, gente O nome da marca Mais uma vez É Gold Cosmetics Tá bem pequenininho Aqui em cima Ok O nome dele é Silky Serum Vocês encontram isso Na internet No Amazon Ou até direto na loja mesmo Vale cada centavo Vamos lá ainda Na parte de beleza Também queria mostrar Isso aqui pra vocês Isso aqui, gente É um protetor solar Da CeraVe CeraVe é uma marca Que é muito famosa Por ter uma linha Muito boa de produtos Pra peles sensíveis Tá? Então, assim Eu tenho aqui acabados É... Protetor solar Acabado da CeraVe E esse protetor solar aqui É... Que é o que o meu dermatologista Me indicou Tá? O que que acontece? É... Os dois acabaram já Isso aqui custa 28 dólares E é o melhor protetor solar Que eu já usei Que eu já testei Que eu já usei É... Pra usar por baixo de maquiagem Além de ter todos os ingredientes Muito bons Foi... Isso aqui é um protetor solar Que foi o meu médico Que me sugeriu Tá? Que me receitou Prescreveu Não sei, gente Qual é a palavra Mas isso aqui foi me dado por um... É o meu dermatologista Que me passou isso aqui Tá? E eu venho usando já mais de 5 anos Uso diariamente Por baixo da maquiagem Isso aqui, gente A pele absorve Assim, tão bem A maquiagem fica perfeita em cima Não altera em nada A sua maquiagem Não é... Não tem aquela coisa grossa Que a maioria dos protetores solares tem Não deixa a minha pele Não tem um cheiro forte Nada Ele é próprio pra ser usado Por baixo da maquiagem E ele é muito bom Esse aqui é SPF46 Dessa marca Elta MD Tá? É... Ele custa 28 dólares Eu compro geralmente Na... No... Quando eu vou No meu dermatologista Tá? Compro lá no consultório mesmo Mas vocês podem Ou encontrar online Isso aqui não é um item de farmácia Tá? E aí teve uma época Que eu tava... Que acabou o meu protetor solar E eu falei assim Ah, gente Não vou gastar 28 dólares 28 dólares é um absurdo Não vou gastar 28 dólares Embora ele seja muito bom Eu não quero Aí me revoltei E comprei esse aqui Da CeraV Gente Não percam o tempo de vocês Com isso aqui, tá? É... Eu comprei isso aqui Foi metade do preço Do que eu geralmente compro Desse aqui Foi metade do preço Ou um pouco menos da metade Mas, gente Ele tem um cheiro super forte Ele deixa a minha pele oleosa Ele tem aquela coisa branca De... Grossa De protetor solar normal Gente, não é legal Não fica legal Por baixo da maquiagem É SPF 50, tá? Tá escrito aqui Que ele é leve É oil free, tá? Não tem óleo nenhum É resistente à água E é pra ter Um toque bem leve É... Um aspecto bem leve Mas, gente É horrível esse protetor solar Não vou comprá-lo de novo E eu meio que desisti De continuar procurando Protetor solar Bom e barato Porque esse aqui Funciona super bem Ele tem os ingredientes ótimos Ele protege bastante, tá? E funciona super bem Por baixo da maquiagem Então eu meio que Desisti de procurar Protetor solar Bom e barato Porque esse aqui funciona Não... Já aprendi minha lição Não vou continuar Não vou fazer isso de novo Não vou mexer em time Que tá ganhando É claro que Vai ver Eu tô falando assim, né? Que é horroroso Vai ver Até deu certo pra você Pra alguém Pode ter... Pode ser que alguém tenha já usado isso aqui E tenha amado E tenha dado certo pra aquela pessoa Eu tô passando aqui pra vocês A minha experiência própria Com esses produtos Vamos lá, gente Continuando Vou falar pra vocês Disso aqui Tá? Isso aqui é uma amostra de Demaquilante bifásico Da Lancome Que eu amo Amo, amo Dos demaquilantes de olhos Assim Que eu já experimentei Dos mais caros O da Milani Do da Lancome É o melhor, gente Isso aqui Se eu não me engano O vidro é bem grande, sabe? Eu não tenho um dele aqui Do grande agora Mas eu já tive Ele é tipo grandão, assim Custa, se eu não me engano 40 dólares Uma coisa assim Ele não é barato, gente Ele não é barato Mas dos demaquilantes caros Pra mim é o melhor É o da Lancome Dos que eu já testei Esse aqui é o melhor, tá? Então eu tenho aqui Uma amostrinha do demaquilante De um demaquilante bom e caro E de um demaquilante bom Porém mais barato, tá? Enfim Agora eu tenho um produtinho De cabelo Esse aqui É... Esse aqui é uma máscara De cabelo da L'Oreal, tá? Da linha Óleoterapia Sem sulfato Tá? Que eu usei Isso aqui, gente Usei isso aqui Bom demais Super cheiroso É... Fiz várias hidratações Com o meu cabelo E super recomendo, gente Deixa o meu cabelo macio Ai, tudo de bom Bem hidratado, sabe? Eu não tenho muita paciência Pra fazer coisa de cabelo E não tenho muito tempo Pra botar Deixar no cabelo Uma meia hora Voltar e enxaguar Mas pra quem tem tempo De fazer isso, gente Vale super a pena, tá? O que eu faço geralmente É... Lavo o cabelo Seco na toalha Com ele seco Assim, úmido Mas quase seco Assim, seco Batir o excesso da água E passo E aí, enquanto eu tomo banho Eu fico 10, 15 minutos Enrolando, entendeu? Pro negócio pegar bastante E aí enxago Mas pra quem Tem tempo, né, gente? De botar E botar uma tocazinha, entendeu? É... Térmica Ou... Eu não sei se hoje em dia Ainda se usa toca térmica Mas pra quem tem tempo De colocar Botar uma toca na cabeça E esperar uma meia hora Pra poder o produto entrar bem Pra poder fazer bastante efeito Vale super a pena Custa 9 dólares na farmácia, tá? Mais uma vez Da L'Oreal Da linha Olioterapia E eu adoro Super recomendo E pretendo comprar outra Gente, vamos lá Já estamos quase acabando, tá? Eu juro Bom, tem outro produtinho aqui, tá? Esse aqui é um produtinho É... Labial Pra... É... Hidratar os lábios, tá? Tá faltando as palavras hoje, gente Não sei porquê Mas usei Isso aqui me lembra muito vaselina Tá? E eu descobri recentemente Que a vaselina Não hidrata Assim Vamos lá Voltando a fita A vaselina hidrata Temporariamente Enquanto você tá com ela nos lábios Assim que ela sai Ela não trata A vaselina hidrata ali Dá aquela sensação De você É... Tira aquela Aquele ressecamento Dos lábios Tira aquela sensação Assim de lábios ressecados Porém Não trata Então eu As minhas vaselinas De passar nos lábios Estão acabando E eu não pretendo Comprar de novo Esse aqui é aqua for Não é a mesma coisa Que vaselina Mas o produto em si É... A textura parece muito O tipo de produto parece muito É... Eu não sei se eu vou comprar de novo Tá, gente Simplesmente porque Agora que eu sei que Eu não sei se exatamente Se os ingredientes São exatamente iguais Mas não pretendo comprar de novo Porque eu tenho um outro produto aqui Que além de hidratar Ele trata Então é o que eu pretendo Ficar usando Vou até mostrar aqui pra vocês Esse aqui não tá na listinha De acabados Porque ainda tem Mas esse aqui é o Neosporin Produtinho também De farmácia Que é um cremezinho branco Tá? Pra hidratar Hidratar os lábios Que hidrata e trata Ele só... Ele não tira só Aquele ressecamento E quando acaba Entendeu? Que a vaselina O lance da vaselina é isso E eu sinto que Com a aqua forra Esse produtinho da aqua forra É a mesma coisa Você passa Tira aquele nervoso Que dá com lábios ressecados Mas aí quando sai O produto dos lábios Eles estão ressecados Da mesma forma Então assim Não trata Enfim Não pretendo comprar de novo Tá? Agora gente Eu sei que vai parecer loucura Mas o meu hipoglose acabou Esse aqui é o que eu faço Sempre minha máscarazinha de rosto Meu hipoglose De amêndoas Que eu adoro Pra fazer a minha máscara Já até falei aqui pra vocês Sobre isso Sobre a minha máscara Que eu passo Eu faço uma, duas Às vezes Até três vezes por semana Eu gosto de fazer a minha máscara De B.ol, hipoglose E a de forte Tá? Acabou E agora eu preciso de um minuto De silêncio, gente Porque é uma grande tristeza No meu coração Eu tenho dois produtos aqui, gente Que eu preciso de um minuto De silêncio de vocês Porque são produtos que eu amo Tá? E que eu não tenho muita facilidade De encontrar Bom, na verdade Esse aqui eu não tenho acesso Nenhum a isso aqui E eu amo, gente Amo, amo, amo Quando eu comprei Sei lá quanto tempo atrás Quando eu estive no Brasil Comprei na The Beauty Box Eu acho que é o nome da loja No Plaza Shopping em Niterói Gente, isso aqui é um creme Manteiga corporal Não tô nem pronta pra jogar O pote fora Pra falar bem a verdade Pra vocês Mas isso aqui é a manteiga corporal Da Febo De limão siciliano, gente E tem exatamente o cheiro Tipo de limonada Aquela limonada que você faz No liquidificador É bem cítrico Então assim Pra quem curte esse tipo de cheiro Gente, não tem nada mais cheiroso Infelizmente acabou E eu não tenho acesso Não consigo achar isso aqui De jeito nenhum, gente Olha o tamanho do pote É enorme Gente, super, super, super cheiroso Amo É... A única pessoa que tá feliz Disso aqui ter acabado Foi o meu marido Porque segundo ele Esse aqui tinha cheiro de mato Cheiro de mato Ele falou Que cheiro de mato é esse, cara? O que você botou? Que cheiro de mato Mas gente, eu adoro Continuei usando mesmo Meu marido não tendo gostado dele Eu amo Tô muito triste, gente Isso aqui ter acabado Bom, gente Seguindo tem esse produtinho Que é essa colinha de cílios Da Macrylan Que é muito, muito boa E que eu super recomendo E pretendo comprar de novo Assim que as minhas duas Que eu ganhei de presente Acabarem, tá? E por último Eu preciso de mais um minuto De silêncio, gente Porque é uma tristeza Eu vou mostrar pra vocês Olha só Eu não consigo me desapegar Eles acabaram Eu tenho aqui no estoque novos Eu não consigo me desapegar, gente Isso aqui é São os coisinhas Como é que fala? De Bepantol Que vão se acabando E agora Eu vou ter que jogar fora, gente Porque eu não vou ficar guardando Lixo Mas isso aqui são os meus negocinhos Como é que fala? Como é que fala isso aqui, gente? Enfim Vocês sabem o que eu tô falando Meus negocinhos de Bepantol Que acabaram E que eu não tenho nem coragem de jogar fora Mas agora que eu gravei esse vídeo Eu vou me libertar Já consegui falar Já botei pra fora Eles acabaram Eu ainda tenho aqui alguns em estoque Cheios Mas olha só, gente Que tristeza Eu amo esse produto Eu uso muito Uso pra tudo Enfim E não tenho acesso Não consigo achar isso aqui De jeito nenhum Lugar nenhum, tá? Lojinha brasileira nenhuma Farmácia Nada Estive na Flórida E fui em várias lojinhas brasileiras lá E também não consegui achar, gente Então eu tenho uma tristeza no coração Quando essas coisas acabam Porque eu não consigo achar aqui Enfim, gente Três frasquinhos Três bisnaguinhas de Bepantol Que acabaram E que eu amo E com certeza Vou continuar comprando E vou continuar fazendo a minha máscara Milagrosa de Bepantol Gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Um beijo E até a próxima Um beijo